Música Salve rapês, salve aqui é o Rechef Estamos aqui fazendo pra vocês mais um vídeo bom galera Eu estou aqui no jogo chamado Brownhalla Ele tá grátis na Steam Se vocês quiserem jogar comigo é só baixar lá na Steam, beleza? Aí é só a gente... Eu mando alguma coisa no Twitter lá qual sala que eu tô O número da sala de set Hashtag aqui ó É... 73 095 Aí eu mando no Twitter e sei lá e vocês entram, beleza? Vou aqui iniciar aqui a partida Escolher um boneco Tem pin que eu não jogo esse jogo Mas vamos ver se eu ainda lembro Barrossa 3, 2, 1, FRAWL Tá, lembrei, pouco 3, 2, 1, FRAWL 5, 2, 1, FRAWL 3, 2, 1, FRAWL E Outro Tchau. O cara burro. Matei. Liga pistola. Ah mano, vou morrer. Morri. Tchau. Matei. Eu dei sorte. Matei. Matei. Que bom kill. Rolou. Tchau. 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 O que é isso? Tá, ganhei. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Caraca. Atualizou a última vez que eu julguei isso aqui. Por isso que eu tô vendo aqui, tá? Que isso, cara. A skin. Da hora. Tem boneco novo. Eu nem sabia que tinha esses dois aqui. Eu não sabia que tinha, não. Cadê? Tá muito rápido o mouse. O que é isso? É, tá de boa ainda. Os skins lançaram algumas novas. Caraca, que top, mano. Esse aqui. Tá, vou voltar aqui. Vou de Hattori. Deixa eu ver qual é a skin. Hattori. 3, 2, 1, brawl. Eu ia trazer LOL, pessoal. Eu passei hoje em dia tudo jogando LOL. Eu ia passar por trazer LOL, mas só que... Peguei umas partidas aí que eu tentei gravar, mas... Sempre dava ruim, então eu decidi não trazer LOL hoje. Mas... Qualquer dia aí nessa semana eu vou trazer ainda. Caraca, que mulher chata. Toma, coxa. Perfeito. Caraca, mano. Aê, a lança. Ah, mano. Será que eu acho que a gente não vai perder? Mara que não. Toma, coxa. Caraca, eu jogava muito de... De Hattori. Agora eu não sei que eu tento dar nenhum. Deve ser o tempo que eu parei de jogar esse jogo. Toma também, trouxa. Eu não sei que eu jogava mais pressa. Deve ser o tempo que eu tento dar. Oh, cara. Eu estou dizendo, vamos morrer. Mas... Vamos morrer. Esse jogo é meio simples, mas é legalzinho. Anti-plata forte. Seuss. Mais, mais já. Mostra... Fiquei em segundo. Pelo menos isso, né? Deixa eu ver com quem eu vou... ...e se é com ela. Volta, cadê? Ah, não tem muita cor legal. Vou deixar essa rosa mesmo. É normal dela. Eu esqueci que eu comprei ela há pouco tempo. A última vez que eu joguei. Uma das últimas vezes. E ela não tá muito upada. Acho que tá sem cor. Eu coloco ela. Mais de boa. Não briga, mané. Sai. Ah, mano. Ué, merda. O cara parece que tá me juntando. Que merda é essa? Não, não, não. Ah, mano. Que merda, cara chato, velho. Tchau. Tchau. Vamos lá. Nossa, quase que eu pego a bomba de alguém. Mãe, mãe, eu tô gravando. 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Passar ele? Passei já! O primeiro! Ele pode me passar! Trouxa! 5,4,3,2,1 Aqui não vai dar o que? Sai de casa, joguei pra caraca! Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal, dá o like E compartilha com seus amigos Valeu! Fui! Tchau!